Hoje eu tô conferindo o Blaze Blue, velho, tá em promoção na Steam. É, o game é bem bacaninha, cara. Só que eu ainda sou uma negação, né, velho, então. Ah, droga, eu errei de novo. Assim ele consegue segurar o botão ao mesmo tempo e usar nuances que tornam ele diferente. Ah, o uso do Ragnar mesmo? Ah, vou dar uma olhada então, daqui a pouco eu tento fazer os Trials. Ah, droga. Ah, droga, eu tô errando todos os Inputs, velho, porque tem horas que eu confundo um Input com outro Input ainda. Ah, droga, viu, eu não consegui fazer o Choro, porque se eu não me engano, dava pra eu... Ah, morri. Jin é o Pesadelo dos Iniciantes, tanto pra prender quanto pra enfrentar. Eu gostava de jogar de Jin. Ah, é, tem uma coisa que eu também não tava entendendo. Eu acho que eu joguei contra uns dois Jins durante a semana, antes de começar a fazer live. O Jin, ele consegue te congelar, tipo... A gente não pode relar nele ou tem que... Isso que eu também não entendi, cara. Eu falei, hum... Essa coisa me incomoda, bebê, não ter o nome dos bonecos no online. Ah, lá, tipo, se eu relo naquilo, eu congelo, né? Sim, ele congela. Sei lá, ele... O Naoto me parece um boneco bem divertido também. Eu fui com a cara dele. Só que aí, como geral, eu falo que ele é dificil, né? Então, talvez eu não consiga aprender a jogar com ele. Mas ele parece bem divertido, eu gostei pra caramba. Ah, isso é o Naoto nerfado. Ah, é, sim, porque, tipo, assim, né? Por exemplo, isso aqui é um Shori sem o buff do dash. Quando você dá o dash, ele ganha um buff, né? Eu tô ligado. Só que, realmente, acho que em termos de execução é difícil, né? É, ela não saiu. Vamos tentar de novo. Ah, é, até que foi mais ou menos, né? Isso que torna ele complicado, é o buff. É, pois é, realmente. Mas ele parece bem divertidinho, né? Eu fui com a cara do Naoto, achei ele legal. Caraca! O range disso aqui me surpreendeu. Olha, pega bem, pega longe. Você tem que acertar os distortion no oponente. Pra deixar ele com essa bolinha aí. Ah! Ah, sim, aí dou tipo um debuff nele. Ah! Por isso, você acerta as pancadas mais fortes. Interessante, cara. Você pode pôr ela em cima ou embaixo. Uma vez eu fiz uma color pra ele braseada no Yugi. É o casaco pendurado. Ah, tem razão, cara. Agora que você falou, é verdade. Ele tem uma color que eu acho que faz referência agora em Lagann. Ah, da hora. Daqui a pouco eu dou uma olhada nisso também. Ah, o tempo de Suzane é muito legal. Ah, eu vou dar uma olhada também. Vamos ver as cores do... Oh, essa aqui ficou... Essa aqui tá lembrando o Slayer, não tá não? Os brancos são focados em pressão com velocidade são o Taukaka, o Jubei e o Vauai. Ah, esse aqui, esse aqui. Realmente, esse aqui lembra o boneco do Guren Lagann. O Lagann mesmo tem uma cor baseada no Sol. Ah, dá uma. Tu comprou o Jubei? Não, não. Eu comprei só o jogo base. Acho que ele é o único DLC que tá de fora, né? É, mas o visual do Suzane é maneirinho também, né? Jubei é o meu main. Ah, legal, legal. Usável depois do estágio 2? Ah, é isso que eu não entendi direito. Acho que a gente tem que ir desbloqueando umas paradas pra poder fazer os movimentos, não é isso? Tem que desbloquear os selos dele. Isso, o Suzane vai desbloqueando os moves dele com os combos. Ah, e aí agora ele tá parado na quarta, né? Aí, então, acho que se eu entendi, então se eu acertar ele com o D, aí eu desbloqueio, né? Ah, então aí eu, por exemplo, pá, pá, aí desbloqueio. Ah, sim, aí dependendo de qual que eu quero desbloquear, eu fecho com o D pra desbloquear, né? Sakei. Jubei é o marido da Nine. Caraca. Se você escolher qual esteja você quer quebrar. O Konoya é a filha deles. A lore do bebê consegue ser mais maluca que a do Guilty Gear. Caraca. E a Kokonoya é filha dela com o Jubei, por isso ela é meio humana e meio gato. Ou seja... Dá uma cadeia. Que doideira, hein, velho? A direção de bebê é muito gostosa. Ah, é, realmente, essa musiquinha é bem da hora, né, velho? Durante o lobo ele consome barra. Ah, é, caraca, eu nem vi. Eu dei uma passada bem por cima, assim, nos bonecos, porque era muito boneco, né, cara? Mas, com a ajuda de vocês, eu tô conhecendo uns bonecos que eu nem tinha pensado em testar, em dar uma olhada. É, pois é, caras, eu passei a semana testando um pouquinho o... O Blaze Blue, né? Mas, eu acho que eu consegui completar, sei lá, umas 15 partidas no máximo, né? Ah, até que acertei mais ou menos, né? Meu namorado aí, ó. Então faz sentido. Eu vi, achei legal, mas achei melhor que não fosse um Mid-For-Speech. Ah, entendi. Caras, mas sempre tem um outro game que eu sempre tive muita vontade de jogar, mas até hoje eu não joguei de corrida. É aquele, o Burnout, sabe o Burnout Paradise? Eu até coloquei na minha lista, não sei se tá em promoção. A gente faz jogadinho pra mim, meu namorado. Eita, nós... Ah, não, eu já tô meio a virada aqui. Burnout, eu só joguei o de Xbox Arcade. Pois é, cara, mas tem esse jogo, ele já é mó antigão. Chama Burnout Paradise, ele é meio que de corrida, de mundo aberto, e você sai batendo nos carros e tal. Cara, parece ser mó divertido. Aí, boa. Ele me lembra muito Carmageddon. Ah, cara, eu acho que eu já ouvi esse nome, mas sinceramente eu acho que eu não conheço Carmageddon. Eu já ouvi isso em algum lugar, mas não... Ah, cara, eu já sou. Hum, pense que eu sou. Ah, cara... Ah, cara... Ah... Booo bom, mano. Ah que perda perdi boa mano jogou bem